Buenas! Hi gente, tudo bom? É isso, tá bom? Só para mostrar para vocês aqui mais um pouquinho do lugar, que é super bom ver se é pertinho de São Paulo, quem quiser vir, é assim, porque sai um pouco da rotina, do dia a dia, basta alguns dias só, gente, é bem por aí, porque também quem gosta de cidade não consegue ficar longe, tá bom? É meio assim, para inglês ver, né, a gente fazer um pouquinho do que todo mundo faz, então, é, o gostinho, né, somente, tá ok? É isso, gente, cheers, saúde e ficam meus votos, né, para que todo mundo aí tenha essa ideia e faça um pouquinho, esse pouquinho já vale bastante, viu, ajuda, eu acho que para você continuar, você dá aquele tempinho, e segue em frente, é isso, gente, valeu? Falou, tchau, 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 vai, tchau, tchau, tchau!